TVI Leaks Está em curso a maior fuga de informação da televisão portuguesa Ligou para a Casa dos Segredos 6 Em que pode ser o teu Sócio, sócio Esta é a voz Olha, ô mano voz, mano voz Agora cala-te, ouve o que eu digo, ok? Tu tens de mandar vir charters chineses para a Casa dos Segredos, ok mano voz? Ok, ouve, ouve Sabe falar chines? Olha, cala-te aqui, dê Ok Jovens e oroxolim Pá, guaza Põe lá, peraí, não se liga já, não se liga Ó mano voz Olha, o melhor, o melhor É o melhor da voz Da atualidade, é o rosto achou